É tarde Quando eu sair, disse menina Não demora em braço, não É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até manhã, mamãe Quando eu sair, disse menina Não demora em braço, não Se eu demoro, mamãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faz isso, não Vou-me embora, vou sem medo Nessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração Eu ando com Jesus Cristo No meu coração É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora Até manhã, mamãe Quando eu sair, disse menina Não demora em braço, não Se eu demoro, mamãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faz isso, não Vou-me embora, vou sem medo Nessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração Eu ando com Jesus Cristo No meu coração Não, não acaba no Não me家 do mundo Se eu demoro ou não, meu coração Ch Heatão A CIDADE NO BRASIL